Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jota Gamer E galera, como vocês podem ver, o Hearthstone atualizou, tá? E aqui já vemos os dois nerfs, eles já deixam bem claro aqui, ó, essas cards mudaram E aqui tá mostrando que as garras lá, né, garras espirituais passaram de 1 de mana pra 2 de mana, tá? E que o Bucaneiro Café Pequeno, eu fiz que o, segurei o, e que o Bucaneiro Café Pequeno passou de 2 de vida pra 1 de vida, tá? Isso vai mudar muita coisa? Provavelmente vai, porque vai deixar mais fácil de se livrar dessas pestes, né, dessas pragas Provavelmente já entrou os pacotes aqui Quer dizer, eu acho, né, eu espero que tenha entrado os pacotes de pré-compra Entrou sim Tá? Vamos lá Pré-venda, tá? São 50 pacotes, pelo preço de 40 no caso, você ainda vai ganhar o fundo da carta aqui Cadê? Os pacotes podem ser abertos antes de 30 de abril de 2017 Bem, pessoal, a compra foi efetuada Olha aí o aviso lá da Google Play, tá? A compra foi efetuada Ah, já comprado, bababá, oferta especial, ok E aqui a gente vai ver se podemos abrir os pacotes Ok, não podemos abrir os pacotes, então é isso, quer dizer, você vai poder abrir Provavelmente um dia antes Tá? Da atualização, né Ou no caso eles vão atualizar Pra deixar só pra lançar um petzinho pra liberar aí no dia 30, como eles falaram ali Agora vamos ver o fundo das cartas, tá? O verso, se eu já tenho o verso Eu sempre esqueço, onde é aqui? Criação Não, não é criação, ô retardado É infiltrar, não? Tá, é aqui Eu errei tudo que eu fui ver Peraí, ok Tá, ela tá aqui, eu passei direto Tornar favorito Ok E tá aqui, galera O fundo, eu achei que seria um fundo animado, tá? Que essas bolinhas iriam estourar Mas pelo visto, não Eu tenho que pegar esse fundo aqui Eu tô bem próximo de pegar Eu nem comecei a fazer esse Esse daqui, cadê? Esse daqui, eu não sei se eu vou conseguir pegar Porque eu não tenho todas as cartas antigas Pra você conseguir fazer isso é bem mais fácil com as cartas antigas O pessoal geralmente usa Doutor Kabum e esses outros jeitos que eu não tenho Bem pessoal, é isso Fiquem ligados aí porque já liberou, tá? A pré-compra, a pré-venda Ah, dos pacotes Lembrando que 135 reais são 40 pacotes É que você tá levando 10 pacotes a mais, né? Que são 50 E ainda tá ganhando o fundo da carta Que só é, só é vendido, no caso, junto da pré-venda Como vocês podem ver, eu não tenho a de Kittun, né? Dos deuses antigos e tal É porque eu não comprei a pré-venda Eu não tava jogando nessa época Eu voltei agora há pouco E é isso Ah, espero que vocês tenham gostado É isso, se você curtiu e não tá inscrito, não se inscreve Deixa o teu joinha pra ajudar o canal a crescer Compartilha esse vídeo Deixa o teu comentário Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final Um abraço, um beijo E até a próxima Fui!